Vem cá, nós fizemos uma enquete, todo mundo queria fazer pergunta para um dos seus personagens. Certo. Para o Jackson 5, ele responde? É nóis, que nóis. Então vamos lá, coloca aí, coloca aí a primeira pergunta. O pessoal reclama da buzina, bem melhor quebrar todos os retrovisores, né? O que é que você acha? Eu acho que quebrar os retrovisores também não é muito certo, né? Para isso eu queria até dar uma dica para as concessionárias de carros, fazer aqueles retrovisores receptratas, entendeu? Se vocês batem, vai... E não quebra, né, mano? Não fica no preju e não dá preju. Ninguém fica bravo. Estava chovendo, você veio com essa roupa? Porque na verdade nós não quebramos retrovisores, nós só retiros que não são utilizados. Nossa, quase você é feio, hein? Nada. Sou feio, mas estou na moda. Tem mais uma pergunta para você, você responde? Hã? Lógico. Coloca aí. Tem mais alguma? E aí, Jackson? Eu tentei trabalhar na pizzaria, mas não rolou. O queijo chegava tombado, o tomate colado na tampa. E aí, como é que você faz? Vou dar uma dica, porque nós recebemos muita reclamação mesmo, porque a pizza chega fria ou que o recheio chega embolado no mesmo canto. É o seguinte, maluco, entendeu? Escolhe qual que é a melhor pizza para você pedir a pizza que está encostada na sua casa, mano. Essa é a que você tem que pedir, entendeu? Porque aí ela chega quentinha, mano. É verdade. E se chega com o recheio embolado para o mesmo canto, fecha ela, faz uma fogaça, irmão. Entendeu? A família agradece, né? Você tem namorada? É, não, por enquanto. Mas eu estou na captura. Aliás, quem quiser, vão estar na garupa aí do Jackson, hein, mano. Olha lá. É, nós, que nós. Vamos para ir na praia grande, mano. Vamos apavorar, mano. Sensacional. Estava fazendo careta, mano. Não, não, estava observando. Estava com aflicção. Você fica buzinando aquela buzininha chata? Não, a buzininha, mano. Xinga, dá o dedo? Não. Vocês incomodam? As buzininhas incomodam, mano? É. Imagina ali nós, mano. Entendeu? Imagina, o nosso dedo fica lá friccionando aquela porra, mano. Mas é que nós tem que, né? Porque vocês ficam lá. Mano, mano, mano. White is up. Black Jack. Pá. Candy Crumps. Então, vocês estão fazendo várias coisas, mano. Se nós não buzinamos, nós é moda. Nós estamos ali pernilongando. Em volta do carro. E vocês fazendo mil coisas. Entendeu? Não é fácil, não. Tem cada uma na direção. Que não é fácil. Mulher é pior mesmo? Morra. Não, não é que é pior. Mas é que tem umas maninhas. Sabe aquelas tchutchucas, mano? As tchutchucas. Vem com aqueles cabelinhos voaçantes. O carro lavadinho. PV apago. Tanque cheio. Tudo feito pelo papis. E ele? Entendeu? É, mano. Na hora de mudar de faixa, o que elas fazem? Vão mudando devagarinho, devagarinho. Alguém buzina, elas voltam. Ah! Por quê? Porque os espelhinhos são todos voltados pra elas, mano. Entendeu? Isso aqui pra olhar a franja. Pra ver se o cabelo tá bom, né? É, tirar um... Pelo. É, uma cutícula. Cutícula. Passar um glosper. E aí volta. Sai que é glosper. Entendi. Porque aquela boca parece que come uma porção de frango a passarinho. Só o puro creme da manteiga. Tem que se escrever até um livro. Você é um... Então, ó. Escrevi esse livro. Organismos pulsantes. Da hora. Com a Novo Século. E... Conta as minhas histórias mais decepcionantes. Tem muita história? É lindo, mano. Esse é pra mim? É pra você. Eu vou escrever, ó. Tem até o marcador. Também dá pra tirar uma onda. A turma pega aí. Ó. Ah! Nossa, eu gostei muito. Ah, que lindo. Vou dar um beijo pra minha dentista. Falar cada vez mais eu sinto sua falta. Pois, adorei. Obrigada, viu? De nada. Vou fazer uma dedicação. Faz uma dedicação aqui pra mim. Lu. Né? Ítimos? Não? Lu. Pode ser? É, pode. É porque eu não sei como escreve de mente. É, não. É Lu. É. Pode escrever Lu. Beijos. Pode ser, não? É, mas é só no livro. Na escrita. Aqui não vai dar beijo, não vai rolar. Do Jackson. É. Vai, mano. Muito bem, adorei. Se você precisar de uma pizza, eu vou te pedir. Pertinho da minha casa. Obrigada. É, nóis.